João Vitor Teófilo, João, já já tem Jorge Serrão por aqui, mas antes tem informação, o que você preparou pra gente, João? A presidente do PT, a deputada federal Glaze Hoffman, criticou ontem o vídeo da Marinha que nós trouxemos aqui na Urivede Brasil, questionando os privilégios dos militares. Na sua conta no X, Glaze Hoffman escreveu o seguinte, abre aspas, O vídeo divulgado pela Marinha é um grave erro. Ninguém duvida que o serviço militar exige esforço e sacrifícios pessoais, especialmente da tropa que se arrisca nos treinamentos e faz o serviço pesado. Isso não faz os militares cidadãos mais merecedores de respeito do que a população civil, que trabalha duro, não vive na farra. Fecha aspas. A peça compartilhada pela Marinha no domingo é parte das homenagens ao Dia do Marinheiro, que é comemorado em 13 de dezembro, mas a publicação é feita dias depois de a equipe econômica incluir os gastos com militares no pacote de corte de gastos. O vídeo mescla imagens de marinheiros e fuzileiros trabalhando em situações extremas, com o serviço e divertindo em momentos de lazer e reuniões de família. Glaze disse ainda, a ser grave, abre aspas, que o vídeo ofensivo seja divulgado no momento em que um ex-comandante da Marinha é indiciado por participar do plano de golpe do Jair Bolsonaro. Fecha aspas. De acordo com o relatório da Polícia Federal sobre o suposto plano de golpe de Estado, o então comandante da Marinha, almirante Almir Gagné Santos, foi o único entre os chefes das Forças Armadas a se colocar à disposição de Bolsonaro. A investigação detalha que Gagné se ofereceu para mobilizar tropas da Marinha, caso o ex-presidente demandasse. Bom, vamos lá. Gliese Hoffman, qual é a qualificação dessa senhora? Eu estou falando do ponto de vista da planilha do Odebrecht, como é que era mesmo o apelido? Você se lembra aí? Não vou nem dizer que ela é louquinha para mandar uns processinhos, umas indenizaçõezinhas, a justiça muitas vezes está do lado dessa turminha. Se a gente for lembrar da planilha do Odebrecht, vai ficar fácil da gente entender a qualidade moral dessa senhora para poder falar sobre esse tema. João, eu tempos atrás, até já vai ter um querido aqui conosco, do Exército Brasileiro, o Coronel Gerson Gomes, pessoa que eu tenho absoluto respeito, mas eu disse aqui tempos atrás, e olha, não estou na tropa, eu não faço parte das Forças Armadas, nunca fiz, não consegui servir por excesso de contingência naquele momento, enfim, eu já trabalhava na rádio, então o meu destino passou longe disso aí. Mas o que eu sinto é o seguinte, veja, quando nós tínhamos o presidente Bolsonaro, capitão do Exército, cercado por bons generais, dentre eles Braga Neto, general Augusto Heleno, pessoa que merece meu extremo respeito, eu me pergunto, a tropa se sentia motivada, pressionada do ponto de vista, no bom sentido da coisa, pressionada porque acima existiam pessoas capazes, de fato, de liderar, de comandar, de cobrar, de exigir. Eu vejo isso aí como um ponto bastante positivo, mesmo porque, entendo eu, que se eu tenho alguém me comandando, que pode me fazer uma pessoa melhor, ponto para mim, ponto para mim, ponto para o meu futuro, ponto para a minha carreira, ponto para mim. agora, quando a gente olha o PT no comando das Forças Armadas, quando a gente olha a Greise Hoffman comentando questões envolvendo Forças Armadas, eu tenho tudo para crer que essa tropa hoje não é mais a mesma, essa tropa que, nessa caserna, se mostra incomodada há bastante tempo, se é que você me entende, eu não posso falar de prazo, senão pode parecer que eu estou incitando, e não estou, não estou, é só uma constatação, quem conhece o dia a dia da tropa sabe do que eu estou dizendo, do incômodo que trouxe tudo o que nós vivemos recentemente, veja, aí vem essa tropa, vem a Marinha, por exemplo, que faz um vídeo brilhante, e que eu disse aqui, ontem na Aure Verde, esse é um vídeo, não sei se está aí na mão, esse vídeo, o Edson tem na mão aí, mas esse é um vídeo, esse é um vídeo, se estiver na mão, Edson, me dá um toque no retorno aqui, é o vídeo de ontem da Marinha, se estiver na mão, a gente veicula para daí chamar o Serrão, olha só, esse vídeo mostra o seguinte, houve a roteirização, a produção do vídeo, e o mais importante, diante dessa tropa, que hoje não tem o almirante Garnier no comando, essa tropa aí, aprovou, alguém aprovou, e disse, vamos mandar esse recado, para Lula, para Múcio, vamos mandar esse recado, para a Glaise, seja lá quem for, da forma como estamos sendo tratados, não dá, e vem a Glaise, ao invés de tentar, amenizar a situação, faz esses apontamentos, está na mão o vídeo aí, Edson? Então aperta o play, Edson. Em direção, cabeceira da praia! O navio afundou, vai fazer o que? Vai morrer? Não! Vocês verão se acostumar, com a vida do Jack King! E aí, eu vou fazer o que? 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 Privilégio? Vem pra Marinha! O Gleisi, vai pra Marinha! Quem sabe trabalha um pouco, querido. Vai entender a realidade destes que vocês estão agora fazendo com que, sem recurso, tenham que defender o Brasil como? Vai lá! O Gleisi, vem pra Marinha! Podia ser o slogan aí da campanha da Marinha. O Alckmin, vem pra Marinha! O Lula, pegue o seu banquinho e venha pra Marinha! Talvez vocês poderem entender um pouquinho do que é trabalhar. Verbo pouco conjugado dentre os amigos do PT. Mas vamos lá!